Eu acabei de chegar no mercado, comprei os camarões, comprei também gengibre, alho, cebola, coentro, cebolinha e eu vou preparar aqui para o meu amigo, é um amigo que eu acabo de conhecer aqui na China, nós vamos fazer um camarãozinho aqui esperto e o camarão está vivo, vamos dar uma olhada aqui no camarão. Música Primeira vez que eu vou cozinhar com o camarão vivo, vamos lá. Música 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 os pedaços de peixe, ostra muito bom não satisfeito com noodles a gente vai comer uma ostra agora vamos lá essa ostra grelhada aqui é muito especial, é muito boa tem um pouquinho de alho e uma pimentinha sensacional quer ver só? vamos lá tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL